Se as coisas estão dando certo, em misericórdia de Deus, se há sucesso profissional, a glória de Cristo. Se tem saúde, é porque Deus dá. Se tem família, é Cristo que permite. Tudo vem dEle, por meio dEle e a Ele tudo que temos. A glória e a honra pertencem ao Rei Jesus e sobretudo domina. Nas mãos do Rei Jesus residem toda a força, poder e autoridade. Somente Jesus salva. Sem o Senhor Jesus não somos nada e nada podemos fazer. Ele é o único digno de receber louvor e adoração eternamente. Glórias a Deus. Assim diz o Senhor. Eu sou a videira, pois as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, pois as varas, quem está em mim e eu sou a videira, 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 eu sou a